Autorizada a cobrança, Lucas Crispi, ele bate bem, é bola parada, é boa, Maílson tira, Tinga vai brigar por ela e a bola vai se perdendo pela linha de fundo, mas o Fortaleza acho que tem mecanismos suficientes para chegar muito forte. Hernanes, entregou aqui para o Everaldo, mais uma firula, o cruzamento é bom, a cabeçada para a defesa de Felipe Alves. É o Brasileirão ao vivo para você aqui no Premier Cabral Neto. Aquela sexta finalização do Fortaleza foi antes dos 20 minutos, olha só, Hernanes, arrumou, tem chance para o chute, defendeu Felipe Alves, André pegou o rebote, Benevenuto manda para fora. O que eu estava falando, a sexta finalização do Fortaleza foi ali aos 18, 19 minutos, lá para cá só deu esporte, olha aí, Everaldo, mais uma chance, Everaldo, Felipe dessa vez sem rebote. Tite, são cinco jogadores, o Lucas Lima vai chegando também à área, vem para a bola Lucas Crispim, cruzamento fechado, Benevenuto, gol, é do Fortaleza. Cobrança na entrada da pequena área, Benevenuto saiu da marcação, ninguém acompanhou o zagueirão do Fortaleza e de cabeça, ele só teve o trabalho de tirar do alcance do Maílson, jogar no cantinho, balançar a rede. O médio, né, que é chuva para chuva, intermediário chama, intermediário. Sander manda na área, André de cabeça, um leve desvio para a defesa do Felipe Alves. Vai chegando bem, tinga, um tapa ali no peito do pé. A bola não passou, o Ederson fica com ela, defendeu o Maílson. Fernanda Colombo, não sei por que agora, né, assim, aquele pensamento aleatório, viu o Hernanes deixando o campo ali pelo outro lado. Vamos só ver esse ataque aqui, a chegada pelo meio do Henrique, aí o chileno bate para o gol. Defesa firme do Maílson. Deixa com o capitão, tinga, tem preferência, deslocou, recebeu. Ronald, tinga de novo, para o Pikachu. Ela passou pelo Luciano Juba, Pikachu está na área, ajeitou o Edinho, tentou dar um tapa na bola no cantinho. O papo dele é ao vivo, no programa de TV, no Bem Amigos, nesta segunda-feira, 10 da noite. Ronald, belo passe do Ronald para o Pikachu. Henriquez, a chance do chileno, a bola passou muito perto. Com o Premier, sempre dá jogo. Everton Felipe fica com ela, acionado Everton. Ajeita para fazer o cruzamento, puxa para o pé esquerdo, manda na área, ajeitou de cabeça Gustavo, o André está de costas para o gol, virou fraquinho.